Sinais que seu cachorro não está bem. Cachorro doente muda de comportamento. Se o peludinho mudou de comportamento bruscamente é porque algo não está bem, principalmente quando ele fica triste ou apático. Até mesmo notar que ele, que adorava passear, agora não quer mais, sugere doenças em cachorro. Quando não quer caminhar, por exemplo, o pet pode estar com dor. Xixi fora do lugar sugere a possibilidade de uma inflamação no trato urinário, enquanto a apatia geralmente acontece devido à febre, desnutrição, entre outros. Em todos esses casos, é preciso agendar uma consulta veterinária. Para de comer. Seu pet é daqueles que olha com cara de coitado sempre que você vai comer algo? Quem tem um peludo comilão em casa sabe bem como é difícil controlar a quantidade de petiscos. Afinal, ele pede a todo momento, não é? Entretanto, um cachorro doente, seja ele comilão ou não, pode parar de se alimentar. Por isso, caso note que o bichinho não almoçou e não jantou, por exemplo, leve-o ao médico veterinário. Não espere ele ficar dias sem comer para investigar o que está havendo, pois ele pode piorar. Lembre-se de que o veterinário é o profissional que tem como saber se o cachorro está doente. Mudanças no xixi ou no cocô. Mudança em quantidade, cor e até local do xixi do animal são sinais de alerta. Se a quantidade de urina estiver maior que a normal, por exemplo, é possível o pet estar diabético ou com problema renal. Já se estiver menor, ele também pode ter uma doença renal ou até uma obstrução uretral. O mesmo vale para as fezes. A presença de muco geralmente indica verminose. Já se o peludo está com diarreia, é um possível caso de infecção intestinal bacteriana, parvovirose, entre outros problemas de saúde. Por isso, ele deve ser examinado. Vômito. O vômito em cães é sempre um sinal de alerta, e os motivos para ele acontecer são inúmeros. Pode ser desde o início de uma doença viral grave até uma intoxicação por plantas ou doença hepática. Dor. O pet chora quando você o pega? Está mancando ou lambendo uma região do corpo sem parar? É possível que ele esteja com dor e isso precisa ser resolvido rápido. Não dê nenhuma medicação sem o exame do médico veterinário, pois isso pode piorar o quadro. Alteração no pelo ou na pele. Pele ressecada e vermelha, queda de pelo em excesso e alopecia são algumas alterações que a pele de um cachorro doente possivelmente apresenta. Problemas respiratórios. Secreção nasal, tosse e espirro são sinais de que o cachorro doente está com algum problema respiratório e precisa de atendimento. Contudo, se ele estiver com dificuldade para respirar, é necessário agir com urgência para que o médico veterinário prescreva adequadamente os remédios para cachorro.